Fala, violeiros! Tudo certo? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte. Nesse vídeo, eu vou dar quatro dicas para você desenvolver mais rápido na viola. Espero que não seja o seu caso, mas de vez em quando a gente vê aqueles violeiros que tocam sempre as mesmas músicas, sempre os mesmos solos e não conseguem passar de jeito nenhum daquele nível. É claro que pode estar acontecendo vários fatores, né? Por exemplo, tem professor que não gosta de passar tudo. Talvez o aluno já chegue a um certo nível lá e o professor fica segurando porque não quer que o aluno toque melhor que ele. Já vi muito isso acontecer também. Ou talvez é o próprio aluno que o professor ensina certinho e o aluno não segue as dicas direito do professor, fica sempre tocando só solo ou só base. Então faz o seguinte, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza absoluta que com essas quatro dicas que eu vou te dar, se você for iniciante, você vai destravar de vez o seu estudo. E se você já toca, eu tenho certeza que aplicando esses conceitos, você vai tocar muito melhor ainda. E olha, se essas dicas te ajudaram, depois eu quero que você volte aqui no vídeo e deixe um comentário como isso te ajudou na viola. Então vamos lá para a dica número 1. Conheça bem os acordes no braço da viola. Principalmente os violeiros que estão iniciando. É muito melhor começar fazendo acordes. Por exemplo, a gente tem acordes maiores. Tem esse som aqui, mas tem uma maior. Tem acordes menores. Tem acordes maiores com sétima. Então, é importante nesse início, o violeiro conhecer o máximo de acordes possível. Por quê? Porque quanto mais acordes você souber, mais músicas tem probabilidade de você tocar. E é claro que você também tem que saber alguns ritmos, né? No meu canal aqui tem várias aulas de ritmo. Mas depois eu posso fazer até um novo vídeo sobre ritmos. Então, depois que você pegou aí dois ou três ritmos básicos, você memorizando alguns acordes, já dá para você tocar suas primeiras músicas. Logicamente, é muito mais fácil você começar fazendo a base. É importante você fazer a base. Muita gente só quer soar, mas a base é muito importante, galera. Até porque em uma música, você faz o solo e fica a maior parte do tempo fazendo o quê? Base. Então, você tem que conhecer os acordes. Isso é muitíssimo importante. Então, no início é recomendável você procurar um dicionário de acordes. E memorizar mesmo alguns acordes aí no braço para você já começar a tocar. Porque você tocando a música, você já sente prazer em tocar. A gente fica embolgado quando aprende uma música nova. Então, isso é muito legal. Então, no começo, aprende muitos acordes aí e toque algumas músicas. E vamos lá para a dica número dois. Estude as escalas. Bom, então você já sabe aí alguns acordes, já está tocando algumas músicas. Então, agora sim, chegou a hora de você pegar alguns solos. E para isso, você vai precisar das escalas. E nesse momento, você vai ter que ter muito cuidado para não ficar tocando na mesma escala. Por exemplo, tem gente que faz essa escala aqui. E acha que já está bom. Não de maneira nenhuma. As escalas duetadas são no mínimo sete. E depois dessas escalas duetadas, procure estudar também as escalas normais. Por exemplo, a escala de Dó. Então, você não pode ficar treinando somente escala duetada. Porque os solos não são feitos somente em escala duetada. A gente tem escala duetada, mas tem escala simples de uma corda só. Então, nesse começo, você tem que estudar no mínimo esses dois tipos de escala. Corda simples. E a escala duetada, né? E é nesse momento que você pode aproveitar também as escalas na horizontal. Para estudar alguns exercícios de pontê. Que vão te ajudar muito a ir ao decorrer o seu estudo na viola. E é nesse momento que entra a terceira dica. Então, você estudou alguns acordes. Estudou algumas escalas. Então, chegou a hora de você estudar um pouco de teoria, galera. A teoria é muito importante. Por quê? Porque com o conhecimento da teoria, você consegue montar acordes no braço inteiro da viola. Você consegue achar outros modelos de escala. Você consegue entender a formação dos acordes. Você consegue entender a formação das escalas. Eu vou te dar só um exemplo. A escala de Dó, por exemplo. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Essa é a escala de Dó. Com a repetição do Dó. Então, essa é uma escala de Dó. A escala é um grupo de sete notas. Mas se eu pegar apenas três notas dessa escala. Que é a primeira nota. A terceira e a quinta. É daí que sai o acorde maior. Então, no começo a gente aprende que isso aqui é Dó. Mas quando a gente toca um Dó. Tem três notas soando juntas. Aí você tem que saber a diferença de nota e acorde. E quando a gente fala nota, é apenas um som. Por exemplo, só o primeiro pá. Isso é uma nota. Agora, acorde é um conjunto de notas. Então, para montar um acorde de Dó, eu preciso de três notas. A primeira, a terceira e a quinta da escala. E eu dei o exemplo somente em Dó. Você tem que fazer isso em todos os tons. Em Ré, Mi, Fá, Sol. Então, cada acorde tem essa formação. Esse Ré aqui, por exemplo. Tem três notas soando aqui. Ré, Fá, Sustenido e Lá. Então, a gente precisa sempre de pelo menos três notinhas para formar um acorde. Então, é importante para você evoluir. Você correr atrás da formação dos acordes. A formação das escalas. E depois você vai acabar descobrindo que tem outras escalas também. Além da maior e da menor. Tem escala maior, menor. Tem escala diminuta, escala pentatônica. Então, infinidade de escalas. Assim como tem uma infinidade de acordes. Por exemplo, esse aqui é o Mi maior. Só de eu colocar essa notinha aqui, ó. Tá vendo como o som já mudou? Esse já é um Mi com sétima. Mas se eu pegar essa nota em uma casa para frente. Ó, já mudou, ó. Você conseguiu perceber que mudando apenas uma notinha aqui. O som já muda totalmente. Aqui é o Mi maior. Essa nota que eu estou apertando aqui, ó. É o próprio Mi. Na quinta casa, no segundo par. Só que quando eu trago ela para cá, para a quarta casa. É um Dó sustenido. Então, esse aqui é um Mi com sétima maior. Agora, quando eu trago essa nota para a segunda casa. Esse aqui já é um Dó sustenido que eu estou apertando. Então, vira um Mi com sexta. Por quê? Porque Dó sustenido é a sexta nota da escala de Mi. E como é que eu consigo descobrir isso? Somente estudando teoria. Então, é importante que você estude um pouco de teoria. E chegamos, então, à quarta dica. Então, você já conhece aí os acordes. Pelo menos os maiores e menores. E os maiores com sétimo. Você já sabe as escalas vetadas. E as escalas simples. Você já começou a estudar um pouco de teoria. Escalas cromáticas. Escalas maiores. Escalas menor. Formação de acordes. Então, chega a hora de você ter um repertório. Porque não adianta nada você saber demais teoria. Saber todas as escalas, todos os acordes. Mas não saber transformar isso em música. O nosso objetivo em estudar acordes, escalas e teoria. É tocar músicas. Tocar melhor. Então, é importante você focar no repertório. Começa lá com uma música. A hora que ela estiver certinha. Tiver tudo nos conformes. Aí você passa para outra. Comece sempre com músicas mais fáceis. Porque você, começando com uma música fácil, você consegue terminar ela. Então, você já vai ter uma música no seu repertório. Aí você vai aumentando isso gradativamente. De acordo com os ritmos que você já sabe. E por que eu indico você começar com músicas mais fáceis? Porque se você começar já com uma música muito difícil. Você vai ter dificuldade de pegar essa música. E muita gente acaba desistindo de tocar viola. Porque pôs na cabeça que tem que tocar aquela música muito difícil. Então, essa é a necessidade. Toque as músicas mais fáceis. Procure as músicas mais fáceis aí. Pra você já tocar e ter um repertório. À medida que você for tocando essas músicas. Esses solos mais fáceis. Aí sim, você vai pegando segurança. E vai pegando músicas um pouco mais difíceis. Então, vamos repassar as quatro dicas. Primeiro, estude muitos acordes. Comece com maiores e menores. Maiores com sétima. Depois dá uma olhada também em maiores com sétima maior. Se você quiser tocar. Se você quiser fugir um pouquinho do sertanejo. Já pensar em um fingerstyle. Uma coisa mais avançada. É importante pegar acordes um pouco mais avançados também. Mas se você quiser tocar a sua música raiz. Maior ou menor com sétima. Já vai ser o suficiente. Talvez um diminuto ali. Está em dia com os acordes. Então, passa a correr atrás das escalas. Memorize as escalas vetadas no braço. Tanto aqui na horizontal. Como na vertical. Procure escalas de um par só. O estudo das escalas vai permitir que você exigute melhor os ponteados. Os solos. Está com acordes de escalas em dia? Estude um pouco de teoria. Por que? Estudando a teoria. Você vai entender exatamente o que você está fazendo. Você vai primeiro conhecer o braço dessa viola. Porque cada quadradinho desse. Cada casa desse tem um nome. Então, você tem que saber que nome é isso aí. E através desse conhecimento. Você consegue notar os acordes aqui. Consegue encontrar novos modelos de escala. Trabalar os caminhos na viola. Inclusive, para tocar fingerstyle. Muita gente quer tocar fingerstyle. Mas fingerstyle precisa de ter um conhecimento um pouco mais avançado. Porque você vai ter que juntar os acordes. E a melodia ao mesmo tempo. Então, exige um pouco mais de treinamento. De conhecimento. Então, você precisa conhecer isso. E por fim, monte seu repertório. Comece com músicas mais simples. Mas monte o repertório. Comece com uma, duas, três, quatro. Você precisa pelo menos de umas quinze músicas. Aí você já vai ter um show pronto aí para realizar. Ah, você já se inscreveu no canal? Não? Então, se inscreva aí no canal. Que teremos muito mais vídeos aqui de dicas de aulas. Ative o sininho aí. Porque sempre que tiver uma aula nova aqui. Você vai ficar sabendo. Compartilhe esse vídeo também com um colega. Que você acha que precisa melhorar na viola. E vamos evoluir juntos. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. E eu tenho certeza que se você aplicar essas dicas. E esses conceitos. Com certeza você será um violeiro melhor.